Vamos falar de uma coisa séria antes da gente começar a falar dos famosos? Porque no Brasil tá tendo um surto de dengue, já foram aí mais de 700 mil diagnósticos em todo o país. Porque vem as chuvas, né, Gaete? Aí a gente sabe, né? E aqui tava se atrasando por conta da chuva, agora as chuvas chegaram... Geralmente era no final do ano, eu tava até com um casal que ia de Paraupebas no Pará, e eles estavam falando, Mônica, lá em Paraupebas no Pará, do mesmo jeito daqui no Piauí, a gente também espera que as chuvas venham mais pro final do ano. E teve esse atraso, né, devido às complicações climáticas, aquela coisa toda, né? Que é claro que é Deus quem manda, né? E São Pedro também. E aí acabou que as chuvas chegaram agora. Aí vem com os benefícios, também acabam vindo os malefícios. São os ônus e os bônus das coisas, né? Então aqui a gente vai te mostrar agora a diferença de uma coisa pra outra. Porque tem muita gente que tá confundindo a dengue com a Covid-19. Eu, por exemplo, a minha bebê, a Lívia, a gente chegou de uma viagem onde ela... A gente tava dentro do ar-condicionado, no carro, aí de repente ia pro calor, aí o clima úmido, enfim, era uma mistura de coisas e que acaba que a criança, que por ser mais sensível, acaba sofrendo. Aí vem a diarreia, vem a febre, a gente fica sem saber. É dengue? É Covid? O que é que pode ser? Olha, então vamos voltar pra outra cartela. Primeiro entender o que é a dengue. Primeiro entender o que é cada um, a diferença entre a coisa. Eu vou falar, eu falo da Covid e você fala da dengue. Certo? Começa aí por você. Na dengue vem aí a febre alta, que é superior a 38 graus. Por isso a importância de você ter um termômetro em casa, é claro. Dor no corpo e nas articulações. A dor vem atrás dos olhos. Aquele mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. E já a Covid é tosse, dor de garganta, coriza, como se fosse uma gripezinha, né? Perda de olfato, dor abdominal e fadiga. Isso, sem lembrar, a gente não tá nem falando da virose da mosca, né? Que também tá rolando ao mesmo tempo. Mas, gente, no caso de dengue, você tem que evitar alguns remédios, né? Segundo os especialistas. E aí tá assim a nossa segunda cartela. Em caso de dengue, caso você seja diagnosticado com dengue, não vá tomar qualquer remédio, né? Siga essa orientação. Se automedicar, né? Coloca aí, Eduardo. Então, evitar o que, Mônica, na hora de dengue? Que não pode. Aspirina e AS, inclusive o AS, é muito prejudicial, inclusive pra algumas pessoas que têm comorbidades, né? Então tem que tomar muito cuidado. Evitar o ibuprofeno, que é o mesmo tilenoide, se eu não me engano, né? Exato. Eles geralmente são anti-inflamatórios. E o nimesulida. Evitar a prednisona, que inclusive é um corticóide, e a hidrocortisona, né? Que esses dois, inclusive, eu cheguei a tomar quando eu tive Covid. Então não vá confundir. Não vá. E a ivermectina, que também a gente utilizava para o protocolo de Covid, né? Então não toma esses medicamentos. Em caso de dengue, evitar, e é claro, a gente tem uma fala agora de um especialista no assunto, porque nós dois não somos médicos, mas estamos aqui orientando de acordo com o que ele falou. Então solta aí o nosso especialista. Venho falar sobre a diferença entre os sintomas de dengue e de Covid. Então as duas doenças são causadas por vírus, e alguns sintomas que aparecem nas duas doenças são semelhantes. Por exemplo, ambas podem causar febre, podem causar diarreia, podem causar fraqueza, cansaço, disposição. Mas dá para fazer a diferenciação através dos sintomas característicos. E é importante que você procure o profissional médico para que ele possa fazer essa diferenciação e conduzir da melhor maneira. No caso da dengue, é muito comum as pessoas terem dores no corpo e dores nas articulações, com dor também dentro dos olhos. Já com relação à Covid, os sintomas são mais relacionados às vias respiratórias superiores e também inferiores. Ou seja, tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza. Então essa é a diferenciação principal entre os sintomas da dengue e da Covid. Olha, tá aí então, né? Tudo explicado, Mônica? Tudo claro? Tudo claro. Vamos seguir essas regrinhas para a gente se manter aí bem e com bem-estar e saúde, é claro. É, e o que a gente puder estar ajudando a população, é claro que a gente vai estar deixando vocês todos. Exatamente, vamos usar o nosso espaço aqui. E claro, aqueles cuidados que a gente já sabe com relação à dengue, sempre a gente está também evitando o acúmulo de água parada, né? Lixo, né? Inclusive deixo no esgoto para não entupir bueiros, para não acumular água na rua.